O Ministro da Justiça defende o emprego de meios alternativos para a solução de conflitos judiciais e reafirma que segurança dos Jogos Olímpicos está garantida. O projeto do Sebrae com bancos públicos oferece crédito com melhores condições para micro e pequenas empresas. Lançado o sistema de alerta de seca e desertificação do semiárido brasileiro. E ainda, o Banco Público oferece prazo maior e juros menores e concessionárias querem aumentar em 30% as vendas de carros em todo o país neste fim de semana. E vamos conhecer os caminhos por onde a tocha olímpica vai passar em Manaus no próximo domingo. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O uso de meios alternativos para a solução de conflitos judiciais, como os mutirões de conciliação, foi defendido nesta sexta-feira pelo Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ele participou no Rio de Janeiro de um encontro com empresários para debater o assunto. O ministro também falou sobre o planejamento de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que auxilia na resolução de conflitos entre empresas e pessoas sem que seja preciso utilizar o sistema judiciário. No encontro, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, assinou um documento em que se compromete a incentivar os meios alternativos de solução de controvérsias, como mutirões de conciliação e câmaras de arbitragem. Podem contar comigo, com o Ministério da Justiça, a estrutura do Ministério, para fazer exatamente isso. Pegar, ouvindo aqueles que trabalham nisso, conhecem isso, a gente monta uma regulamentação, analisa onde podem. Podemos conhecer determinadas capitais, cidades que atuem mais. E isso cria também um mecanismo de participação, criar algo participativo dos atores da área jurídica. Depois da reunião, Alexandre de Moraes almoçou com empresários e aproveitou para falar sobre o planejamento de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Durante o evento, o ministro da Justiça comentou a notícia de que equipes de inteligência que atuam nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro teriam confirmado a existência de um perfil na internet em português que estaria trocando informações sobre o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro afirmou que a segurança para o evento está garantida e citou a integração entre órgãos de inteligência brasileiros e estrangeiros. Nessa questão do terrorismo que envolve tanto soberania nacional quanto segurança pública, todas as agências juntos no CICC com troca de informações constantes, então não há nenhum risco, não há nada que as pessoas precisam se preocupar. O ministro afirmou ainda que agentes de inteligência de mais de 80 países participam da operação de inteligência para os Jogos e que o efetivo nacional da segurança pública para o mega-evento será definido na semana que vem. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela vão ampliar a compra conjunta de remédios no exterior. A medida anunciada nesta sexta-feira, durante a reunião de ministros da Saúde do Mercosul, pode reduzir em até 80% o preço dos medicamentos. A maior parte dos empregos no país é garantida pelas micro e pequenas empresas. E um projeto do SEBRAE, em parceria com bancos públicos, vai ajudar esses empreendimentos a obter crédito com melhores condições. Essa é a sinfonia da produção. Bronze, aço, alumínio, tudo vira matéria-prima, dá música que dá forma a peças de tudo quanto é jeito, de acordo com o desejo do cliente. A empresa já existe há 24 anos, hoje conta com 8 funcionários e produz peças para reposição no maquinário de grandes empresas. Já fez um empréstimo para investimento, eles compraram essa máquina aqui e já estão com o segundo financiamento aprovado. Logo, logo vai ter equipamento novo e tudo isso com condições bem melhores que aquelas praticadas no mercado. Os pontos positivos é justamente a taxa do mercado, pela concorrência, pela pesquisa que a gente fez. Os juros são bem mais baixos, a gente consegue substituir as máquinas, a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue investir. Agora, empresas do mesmo porte que a do Kleber podem acessar uma linha de financiamento para capital de giro. Aquele dinheiro que é para usar nas despesas do dia a dia, como salários de funcionários, por exemplo. São 5 bilhões de reais disponíveis, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. 2 bilhões vão ser repassados por meio do Banco do Brasil e outros 3 bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O limite de financiamento é de 200 mil reais por empresa, com prazo de pagamento de até 48 meses e 6 meses para começar a pagar. 30% dos contratos devem atender a microempresas que faturam até 360 mil reais por ano. Os juros devem ficar na média de 1,3% ao mês, ao passo que o praticado nos bancos privados pode passar do dobro. É necessário que as empresas estejam em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Além disso, ela vai passar pela análise de crédito e a sua concessão se dará a partir desta análise que é feita pelos agentes financeiros. Como contrapartida, a empresa não pode demitir funcionários durante um ano. Se tiver mais de 10 empregados, além de garantir as vagas, ainda tem de contratar um menor aprendiz, jovem entre 17 e 24 anos. A novidade foi apresentada neste mutirão de crédito orientado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As reuniões também devem acontecer em outras regiões do país. E o SEBRAE também possui um fundo que os micro e pequenos empresários podem acessar para usar como garantia na obtenção do crédito. É um projeto integrado e que o SEBRAE entra com a novidade do FAMP, que é o fundo de aval para aquela micro e pequena empresa que não tenha garantias reais para assumir o financiamento, desde que assistida no crédito orientado, ela pode receber o aval do SEBRAE. São consideradas micro e pequenas empresas aquelas que fazem parte do Simples Nacional, com faturamento de até 3 milhões de reais por ano. Uma oportunidade para comprar e incentivar as vendas de veículos é o Salão Alto da Caixa, que oferece maior prazo de financiamento e menores juros. O evento realizado em todo o país espera um aumento de cerca de 30% nas vendas. Vanira estava há duas semanas pesquisando preços para trocar o carro da família. O vendedor da concessionária informou por telefone sobre o Salão Alto Caixa. Depois da nova simulação, com os juros mais baixos, ela saiu de carro novo. Fizemos a pesquisa e hoje a prestação ficou muito mais em conta do que a gente tinha pesquisado antes. Quase 200 reais a diferença. Para a décima edição do Salão da Caixa, o prazo de financiamento é de até 60 meses para automóveis e 48 meses para motocicletas. O comprador tem 90 dias para começar a pagar. E a taxa média de juros é de 1,95% ao mês, enquanto o mercado tem praticado juros médios de 2,32% ao mês, segundo pesquisa de associação do setor. Um dos objetivos do Salão Alto Caixa é incentivar o mercado, que tem sofrido queda nas vendas em virtude da crise econômica. Essa ação, nesse momento, ela favorece a gente retomar esses negócios de veículos, favorece o mercado, principalmente, para retomar esse volume de negócios e financiamento de veículos e estimula o cliente a também ter uma confiança maior, em função das condições especiais que a Caixa está oferecendo, a também vir realizar um negócio que ele estava adiando também a fazer, concretizar. Mais de mil concessionárias de todo o país participam do Salão Alto Caixa. Nesta, aqui em Brasília, só nas primeiras 30 horas, o aumento nas vendas foi de 32% em relação à semana anterior. E a expectativa é que o evento tenha reflexo positivo nos negócios da loja até o fim do mês. Tem cliente que vem, ele conhece o evento, ele faz a conta, viu, que fica bom, mas mesmo assim ele vai para casa, dá aquela pensadinha. Às vezes quer ter uma entrada maior e está dependendo do dinheiro, final do mês ou salário. Então isso vai puxando até o final do mês, com documentação, tem que formalizar o contrato. Mas eu não tenho dúvida que até o final de junho a gente vai estar colhendo frutos aí do Feirão da Caixa. Vendas aqui e lá fora. As exportações de produtos do agronegócio brasileiro cresceram mais de 7% entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E o destaque é, mais uma vez, a soja. Juvenil sempre trabalhou com a terra. Em uma área de 3 mil hectares, no Distrito Federal, ele planta feijão, milho e soja. Parte da plantação de soja da fazenda é vendida para fora do país. Aqui no Brasil, e principalmente no Centro-Oeste, a gente produz um produto de boa qualidade. A soja, de muita boa qualidade. Então é muito bem aceita no mercado internacional. A gente já está fechando o contrato para a soja que vai plantar a safra 2016-2017. Então já está fechando contratos futuros, com preço já fixo, para receber, entregar e receber em março do ano que vem. A soja é um dos destaques das exportações brasileiras. De janeiro a maio deste ano, foram vendidas 13 bilhões e 600 milhões de toneladas do grão, 18% a mais que no mesmo período do ano passado. Também subiram as vendas externas de cereais, de produtos da cana-de-açúcar, produtos florestais e carnes. A China se destaca sempre como o nosso principal parceiro comercial, não tem sido diferente. As suas importações de soja em grão têm aumentado, as suas importações de celulose têm aumentado e as suas importações de carnes também. O período também foi positivo para todo o agronegócio brasileiro. O agronegócio tem sido fundamental para a balança comercial do Brasil nesses primeiros cinco meses do ano. O Brasil exportou, no geral, 74 bilhões de dólares entre janeiro e maio deste ano. Se analisarmos com detalhe, só os produtos do agronegócio representam 50% dessas exportações. Para 2016, a gente vislumbra a continuação do aumento dos volumes exportados, e muito embora nós tenhamos uma retração dos preços para a grande maioria dos produtos que nós exportamos. Mas, no final, essa retração deve ser mais do que compensada pelo volume exportado, o que gerará um resultado positivo em valor para as exportações até o final do ano. Hoje, 17 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Para lembrar a importância desse trabalho, o Ministério do Meio Ambiente premiou projetos que ajudam a combater o fenômeno no semiárido brasileiro e apresentou um sistema de alerta precoce de seca e desertificação. Terra esturricada, clima de deserto. Estamos no semiárido brasileiro, lugar onde muitos sertanejos sofrem com a seca e a degradação do solo. 35 milhões de pessoas vivem em áreas afetadas pela desertificação. Para conhecer melhor e aprender a lidar com esse problema, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apresentaram nesta sexta-feira o sistema de alerta precoce de seca e desertificação. O sistema incorpora informações de solo, informações de geologia, da geomorfologia, com informações socioeconômicas. Então, dessa forma, o que nós fazemos? Integramos informações que vêm de diferentes instituições públicas. A partir disso, você priorizar quais ações e em que áreas deveriam ser priorizadas para que, de alguma forma, através de uma ferramenta técnica, se consiga aplicar o recurso público de uma maneira mais eficiente. A desertificação é a transformação de terras com potencial produtivo em terras inférteis. Esse fenômeno tem crescido na região do semiárido brasileiro, atingindo mais de 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados. É por isso que o governo tem incentivado projetos que ajudam a combater este processo. Em Várzea da Roça, na Bahia, nasceu o projeto Águas do Jacuípe. A ideia é reflorestar as matas ciliares do Riacho do Urubu e Rio Camisãozinho, afluentes do Rio Jacuípe. O projeto alia a preocupação ambiental com a social e ajuda famílias do semiárido baiano a construir uma nova relação com a terra. A terra dessa região foi degradada durante muitos anos, através do manejo inadequado da agricultura. Então, o projeto visou ações de reflorestamento, através de plantas nativas da região, e ao mesmo tempo do uso mais adequado da água. Os resultados sociais que a gente pode apontar são o empoderamento do agricultor, ele se vê como um ser que é importante para a preservação daquela região, e ao mesmo tempo como um produtor de alimento que é responsável por todo o fornecimento de alimentos para aquela região mesmo. O governo brasileiro criou uma política nacional para combater o problema. Entre as ações estão o fortalecimento da Frente de Combate à Desertificação e o incentivo à implementação de planos estaduais. Um conjunto de instituições, universidades, escolas, ONGs, governos, que estão já implementando seus planos estaduais através de ações concretas no campo. Então, essa é a forma como a gente vem trabalhando a temática. O Ministério do Meio Ambiente também tem programas para incentivar a preservação da Caatinga a revitalizar bacias hidrográficas e garantir o acesso da população à água, o que pode ajudar a combater problemas sociais e ambientais. Isso é bastante importante, apesar da seca ser conhecida há muitos anos, mas cada vez mais tem que aprender a conviver com isso e logicamente minimizá-la. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o problema atinge 42% das terras do planeta e 35% da população mundial. Mas, como disse Raquel de Queiroz em uma das mais importantes obras sobre a seca nordestina, o 15, a seca também tem fim. Essa é a esperança dos sertanejos. A empresa Samarco Mineração foi multada em 143 milhões de reais por causa dos danos causados pela lama que atingiu três unidades de conservação no Espírito Santo depois do rompimento em novembro do ano passado de uma barragem de rejeito de minério em Minas Gerais. A multa foi aplicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra as três reservas. Segundo o ICMBio, a lama que chegou ao litoral do Espírito Santo causou contaminação de águas e danos a espécies marinhas. Banda larga de internet. Um serviço que é praticamente indispensável para muita gente hoje em dia, né? Ele vai ser discutido com a Anatel. Especialistas e representantes de empresas de telecomunicações vão participar de uma consulta pública. Carlos é um dos fundadores de uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. O negócio começou há um ano e a proposta é desenvolver aplicativos exclusivos e personalizados para empresas. Aqui, o acesso à internet é essencial para os trabalhos. Tem muitas questões que a gente utiliza, teste no servidor, então questões de conexão, fazer esses testes, essas coisas assim, precisa da internet. E principalmente a gente faz muita reciclagem, então a gente precisa estar fazendo cursos, está fazendo webinar, então a gente tem que precisar da internet. Atualmente, aqui no Brasil, não há limites de downloads ou uso da internet nos contratos de banda larga fixa. O valor do serviço é cobrado de acordo com a velocidade de navegação que foi contratado pelo consumidor. Mas desde o ano passado, há uma polêmica no setor, já que algumas empresas querem passar a oferecer planos com limites de dados, em que o serviço pode ser suspenso quando o usuário atinge o limite de arquivos baixados. Para Carlos, essa mudança seria prejudicial aos negócios. Isso praticamente é uma bola de neve, porque como a gente está até agora no escritório virtual, esse escritório virtual ele repassa, a gente paga um valor mesmo para ele, com o valor da internet. Ele provavelmente vai passar esse valor mais caro, então vai ser só uma bola de neve. Para o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, a mudança é injusta e prejudicaria as relações de consumo. Nós da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal entendemos que o corte da banda larga fixa é totalmente ilícito, é totalmente ilegal, exatamente porque vai ferir o marco civil da internet que traz como conceito, princípio e diretriz uma internet para todos, uma internet ilimitada, onde cada vez mais os consumidores tenham cada vez mais acesso à internet. Para discutir o assunto com especialistas, Ministério Público e representantes das empresas de telecomunicações, a Anatel vai fazer uma consulta. A ideia nossa é primeiro que esse debate saia de uma perspectiva apaixonada, ela seja, a questão seja examinada com um certo distanciamento, uma racionalidade, uma certa frieza, para que os argumentos jurídicos, tecnológicos e econômicos dialoguem entre si e que as pessoas se convençam de qual será o caminho mais adequado. Desde o fim de abril, por decisão da Anatel, as prestadoras de banda larga fixa continuam proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada. E agora a tocha olímpica, que segue seu caminho pelo norte do Brasil. O símbolo dos Jogos esteve hoje em Santarém, no estado do Pará. Amanhã, o fogo olímpico estará na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. E o percurso da tocha olímpica segue pelo norte do Brasil no domingo, onde estará na cidade de Manaus. Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o Imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo o conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. Instrumentos, letras e sons, aqui tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da Embaúbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o Imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim correndo lado a lado por vários quilômetros no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas. E junto desse fenômeno estão agregados patrimônios geológicos, arqueológicos e de manifestações populares vinculadas a uma comunidade que habita ao lado do Encontro das Águas. Uma arquitetura imponente que conta a história da cidade e uma sociedade em franco desenvolvimento surgiram no coração da maior floresta tropical do mundo e os ícones desse período impressionam até hoje. Se de fora o teatro é imponente, por dentro são os detalhes que impressionam. Na Rota da Tocha, além do Teatro Amazonas, está o mercado municipal Adolfo Lisboa e é outro exemplar de uma fase áurea da cidade. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. E esse novo período que tem permitido o surgimento de novos ícones, como a ponte do Rio Negro, com mais de 3 quilômetros de extensão, que liga a capital às cidades da região. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na Rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. No caminho da tocha em Manaus também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, vou torcer, é claro. No Tour da Tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. O fim do percurso de quase 40 quilômetros que a tocha olímpica vai fazer na capital do Amazonas vai ser aqui, na Orla da Ponta Negra, com uma grande celebração. Um dos principais pontos turísticos da cidade e local de lazer dos Manauaras, a região foi revitalizada e durante os jogos vai receber uma série de atividades, como apresentações culturais e exibição de competições. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais e com certeza um momento para o desenvolvimento do turismo. Faltam 49 dias para os Jogos Olímpicos e 82 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil. Está chegando a hora e o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Governo Federal.